Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como 100 mil reais de patrimônio acumulado pode ser considerado 25% do caminho até os 1 milhão e 600 mil reais. E também como cada real que você poupa e investe bem hoje, na verdade, é 4 reais. Como assim, Ramiro? Isso é contabilidade criativa? Isso é uma viagem? Enfim, isso aí você vai poder me dizer ao longo desse vídeo que eu vou te explicar aqui a minha linha de raciocínio. Eu vou fazer isso passando pelo processo de construção patrimonial, te mostrando algo chamado de regra dos 72 e como essa regra te ajuda a tomar boas decisões. Vou mostrar como investir bem e muda o jogo na construção patrimonial. O grande segredo para acumular milhões e também a conta que me fez afirmar aqui que 100 mil reais é 25% do caminho até 1 milhão e 600 mil. Então vamos começar aqui com o jogo de construção patrimonial. Simplificando esse jogo, o que a gente tem? A gente tem uma coluna aqui que mostra o quanto você ganha, que é a sua renda ativa. Na sua renda ativa você tem seus gastos, suas despesas, seus custos de vida. E o que sobra disso, a ideia na construção patrimonial é você ir construindo um patrimônio e formando ativos. E se você vai investindo bem, ao longo do tempo esse patrimônio vai se compor. Ele vai crescer bastante, tanto por conta da rentabilidade, das suas boas decisões de investimentos, quanto também por conta de novos aportes. Aqui é a diferença entre quanto você ganha e quanto você gasta. Beleza, com essas variáveis você consegue fazer uma série de projeções para entender mais ou menos para onde é que vai o teu patrimônio daqui a alguns anos. Tipo, se eu conseguir poupar 1 mil, 2 mil reais por mês, se eu investir bem, quanto dinheiro que eu vou ter no futuro, começando com 100 mil ou com 1 milhão hoje. Tanto que esse patrimônio aqui se multiplica ao longo de 10, 15, 20 anos. Você consegue trabalhar essas variáveis, uma ferramenta como essa aqui, nosso simulador de independência financeira, que você pode acessar de forma totalmente gratuita no primeiro link na descrição e que eu vou mostrar ele aqui ao longo dessa jornada. Inclusive, para te explicar como 100 mil reais é 25% do caminho até os 1 milhão e 600 mil. Nesse vídeo aqui eu quero colocar o enfoque na parte dos juros compostos, do seu dinheiro investido se multiplicando por várias e várias vezes no futuro. E para fazer isso eu quero te apresentar e explicar como funciona a regra do 72. Ramir, o que é a regra do 72? É uma regra bastante simples para facilitar as suas contas sobre quanto tempo o seu patrimônio bem investido vai demorar para dobrar de valor. Como é que ela funciona? De forma muito simples. Regra do 72, então você pega 72 e divide pela taxa de retorno esperada que você consegue ter com seus investimentos. Exemplo, Ramir, eu acho que eu consigo investir uma taxa de retorno de 12% ao ano. Beleza, divide 72 por 12. Aí você vai ter a resposta que é 6. O que significa essa resposta? Essa resposta aqui é quantos anos você vai demorar para dobrar o seu patrimônio com uma determinada taxa de retorno. Então se você investir 6 anos seguidos com uma taxa de 12% ao ano, você dobra o seu patrimônio. A conta não pode ser 6 anos vezes 12, 12%. Então 6 vezes 12 dá 72, que com juros compostos é o quanto leva para você dobrar o seu patrimônio. Como assim, Ramir? Bom, quem está começando a investir, a atrasa de informações sobre juros, por exemplo, muitas vezes confunde. A taxa tem que bater 100 para dobrar o patrimônio, só que esquece que tem o efeito dos juros sobre juros. Então, por exemplo, se você vê a sua carteira render 10% ao ano, você não vai demorar 10 anos para dobrar o capital. Você vai demorar, na verdade, 72 dividido por 10. 7 anos e alguns meses, né? 7,2 anos. Enfim, está essa regra do 72 e um dos erros que eu vejo muitas pessoas cometerem usando essa regra e fazendo cálculos, é considerar a taxa de retorno nominal. É não descontar eventuais custos de imposto de renda ou descontar a própria inflação aqui da conta. Por isso que a partir daqui eu vou usar a regra do 72 projetando quanto demoraria um patrimônio para dobrar de patamar em termos reais já descontados da inflação, porque não adianta nada. É eu saber que, ah, investindo a 12% ao ano, eu dobro de patrimônio em 6 anos. Mas e a inflação nesse período? Vai crescer quanto? Então eu gosto de já considerar em termos reais para a gente entender e fazer todas as contas considerando aí o dinheiro de hoje. E aí a regra do 72, ela escancara um fator aqui no jogo de construção patrimonial, que é sobre como é importante investir bem. Taxa que você usar para dividir o 72 por vai mudar tudo aqui na regra do 72. Eu quero trazer um exemplo prático. Se eu calcular uma carteira de investimentos que teria tido retorno exatamente de 100% do CDI no passado, nos últimos 10 anos essa carteira teria rendido 9,3% ao ano. Mas contando aí alguns custos de investimentos, imposto de renda e descontando a inflação, o que sobraria seria 3,04% de retorno. E aí usando a regra do 72, isso significa que investindo a um nível de retorno histórico de 100% do CDI, você demoraria 24 anos para dobrar o capital em termos reais. Esse aqui seria o tempo que você levaria investindo dessa forma. E aí você pode pensar, poxa Ramiro, mas eu informo sobre investimentos, a minha carteira vai render mais do que o CDI no futuro. E se você pensa isso, eu quero colocar uma pulga atrás da sua orelha. Eu quero perguntar, será que vai? E por que essa pulga atrás da orelha? Porque eu conheço muito bem a situação do investidor PFC, investidor pessoa física comum. Eu sei que esse cara, ele não tem como principal dever investir. O principal dever dele é o seu dever profissional. Sei lá, esse cara é um médico, um empresário, é um arquiteto, é um programador, um executivo. Segundo a principal atividade que esse cara mais coloca o seu tempo, nem segundo o principal dever, é a sua atividade como mesmo da família, como marido, como pai, como mãe, como filho. É um cara que se dedica muito à sua profissão, muito à sua família e falta tempo para tomar boas decisões de investimento. Por faltar tempo, esse cara não toma decisões com muita segurança. Por não ter muita segurança, muitas vezes ele recorre à ajuda de um profissional. E pelo fato de, no mercado financeiro, a gente ter a maior parte dos profissionais, sendo profissionais comissionados, que ganham uma comissão maior quando te indicam alguns produtos do que outros, e com isso tem um conflito de interesses muito grande, esses caras acabam, muitas vezes, investindo pior do que 100% do CDI. Por exemplo, a gente faz aqui algumas sessões gratuitas de consultoria de investimentos com seguidores do canal toda semana, e eu vou te dizer que em 80% das carteiras a gente encontra um COI. COI é uma abreviação para Certificado de Operação Estruturada, que é um tipo de investimento que foi comprovado pela Fundação Getúlio Vargas, que 90% das vezes rende menos do que o CDI. Então a gente pega carteiras, às vezes, que têm uma performance inferior ao CDI. Carteiras como a desse investidor aqui, que nos últimos seis anos viu seus investimentos renderem 12%, enquanto o CDI rendeu 42%. Nem toda carteira tem uma performance tão ruim assim, mas é comum a gente ver carteiras rendendo o CDI menos 2% ao ano. Tipo, o CDI está em 10% hoje, carteiras que rendem na média 8% ao ano. E aí se eu calcular, por exemplo, que o investidor PFC que comprar um monte de COI, que não tem segurança, não tem tempo, ele vê o seu patrimônio rendendo, por exemplo, inflação mais 1% ao ano, seria tipo um retorno de 80% do CDI. O que a gente tem é que esse cara aqui, ele demora exatamente 72 anos para dobrar o seu capital e evidentemente ele vai ter que poupar muito dinheiro para construir um patrimônio muito grande, para ter mais segurança. Agora, e se o cara investir melhor? Se o cara investir com uma estratégia? Se o cara usar o método de alocação de ativos, que faz parte da forma com que a gente investe, que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é uma estratégia que explica 90% do retorno de uma carteira de investimento. Aí onde é que esse cara chega? Bom, se ele investir com uma boa alocação, comprando bons produtos no longo prazo, a gente estima que ele vai conseguir ter um retorno bem melhor do que esse. É isso aqui que a gente faz nos serviços de wealth, por exemplo. Está aqui a carteira de um cliente nosso, que está aí conosco desde 2017, e que de lá para cá, essa carteira rendeu mais de 120%. A carteira linha azul nesse gráfico, que foi bem superior ao CDI, a linha amarela. É claro que com o risco, ela caiu bastante na pandemia, depois de 2021 a 2023 ficou bem no zero a zero, mas com uma performance de longo prazo melhor, seguindo exatamente essa estratégia de alocação de ativos. Dividindo essa carteira aqui, por exemplo, em 40% renda fixa e 60% renda variável. Que é um processo de quatro passos, sendo que o primeiro passo é você analisar o pior cenário possível, é olhar para o risco antes de pensar em retorno, para conseguir se manter fiel à sua forma de investir, mesmo em períodos de crise, como aconteceu ali no final dos anos 90. O segundo passo é desenhar uma carteira ideal, e aí sabendo quanto mais risco a sua carteira correr, quanto maior for a maior queda potencial dela, maior vai ser o seu potencial de retorno real, retorno acima da inflação. Depois, passo três, definir estratégias para seleção de ativos depois de você já ter desenhado a carteira. E aqui a gente gosta de modelos como o modelo equilibrado, que é uma carteira com pouco de renda variável, bastante renda fixa. O modelo sofisticado, que é 60% renda variável, 40% renda fixa. O modelo arrojado, que é 75% renda variável, 25% renda fixa. E aí fazer o rebalançamento de três em três meses, que é depois que você desenha uma carteira, é a única forma de você garantir que vai estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta, fazendo diferente da maioria dos investidores. Como é que funciona isso aqui? Você desenhou uma carteira de investimentos, foi lá, montou ela, depois de alguns meses, você olha como é que ela está, você atualiza ela, vai ver que ela vai ter mudado ali a composição, vai ter menos peso em alguns ativos, mais peso em outros. E aí você faz compras daquilo que está com peso inferior ao alvo para trazer a carteira de volta à sua alocação ideal. Enfim, isso aqui é um rápido overview, de como é que investir com estratégia e com potencial de retorno melhor. E no passado, nos últimos dez anos, uma carteira assim teria rendido bem mais que o CDI. O CDI eu te mostrei, teria rendido 3% ao ano. Uma carteira como essa que eu te mostrei, ela teria rendido 14% ao ano, aí tira as eventuais taxas que você pagaria, como por exemplo, para investir conosco, se você fosse nosso cliente, tira a inflação do período que sobraria cerca de 7% ao ano. E investindo em uma taxa de mais ou menos 7% ao ano acima da inflação, você pega 72% e divide por 7%, vai demorar cerca de 10,28 anos para dobrar o seu capital. Anota isso. Porque aqui está a chave para que eu afirme que 100 mil é 25% de 1 milhão e 600. Já vou te mostrar na prática essa conta. Mas se você se identificou com o cenário do investidor PFC, investidor pessoa física comum, que não tem tempo para se dedicar, que não tem segurança, que muitas vezes é induzido a investir em ativos ruins, como os COIs, por exemplo, que existe um conflito de interesse entre quem te ajuda e a comissionado, e você que quanto mais comissão pagar, pior são os produtos que você está investindo, se você quiser conversar conosco, para que alguém aqui da minha equipe, treinado por mim, analise a sua carteira de investimento, mostra o que está bom, o que dá para melhorar, e te sugira uma composição alvo da carteira, seguindo esses quatro passos que eu te mostrei, de olhar para risco, olhar para o objetivo, desenhar uma carteira ideal, e a partir daí fazer o rebalanceamento, falta que a gente está com vagas abertas para a semana que vem, para sessões totalmente gratuitas, consultoria de investimentos. E se você quiser tentar reservar uma dessas vagas, aperta aqui no primeiro link na descrição, preenche um rápido formulário na página que vai abrir, ou aperta nesse link aqui, preenche os seus dados, a gente vai analisar os seus dados, e alguém da minha equipe vai te ligar do DDD do teu estado, para conversar melhor, e eventualmente agendar uma sessão de consultoria, gratuita contigo, beleza? Bom, então quando você aperta aqui no primeiro link, e agenda uma conversa conosco, para a gente ajudar a investir melhor, aumentar a sua taxa de retorno em potencial, e fazer o seu patrimônio dobrar, antes do que investir do mal, isso já em termos reais, vou te explicar como 100 mil pode ser 25% de 1 milhão e 600 mil. Então qual é a lógica, tá? C, com uma taxa de retorno de 7% ao ano, acima da inflação, se demora 10,28 anos para dobrar o seu patrimônio, então em 10 anos, 100 mil, sem nenhum aporte extra, se transforma em 200 mil a dinheiro de hoje, é claro, na prática vai ser mais, mas vai ter o valor do que 200 mil tem hoje. Beleza, em 10 anos você tem 200 mil, mais 10 anos, ou seja, depois de 20 anos, esses 200 mil viraram 400 mil, a dinheiro de hoje. Mais 10 anos, ou seja, em 30 anos, 400 mil viram 800 mil, a dinheiro de hoje, e mais 10 anos, esses 800 mil viram 1 milhão e 600 mil reais. Ou seja, se demora 40 anos para você transformar 100 mil em 1 milhão e 600 mil, esses primeiros 10 anos transformam 100 em 200 mil, são 25% desse prazo. Se eu dividir aqui 41 por 10,28, vai dar exatamente 4, o que significa que é 25% do caminho. E você pode fazer essa simulação usando o nosso simulador. A meta ali é 1 milhão e 600 mil, você começa aí com 100 mil reais, não faz investimentos novos, se a sua carteira render 7% ao ano, demora 41 anos para chegar nessa meta. Se ela rendesse 3%, que seria a performance histórica do CDI, demoraria 93 anos para chegar a 1 milhão e 600 mil, você não ia chegar lá, não viu, pelo menos. E se você investisse abaixo do CDI, 80% do CDI, você demoraria 278 anos para chegar lá, inviável, obviamente. Isso nos leva para o grande segredo para acumular milhões, que eu vou te revelar agora. Qual o grande segredo? Primeiro, eu gosto de pensar muito que cada 10 mil reais que eu poupo hoje, não são 10 mil, eles são 40 mil daqui a 20 anos. Ele vai dobrar duas vezes em 20 anos, dobrar de 10 para 20, depois de 20 para 40. Isso aí já vai me dar uma motivação gigante para construir patrimônio, para ir construindo uma vida muito mais tranquila para mim e para a minha família no futuro. Mas qual o segredo para acumular milhões nisso? O segredo é que não tem segredo. O jogo é esse, mostrei isso aqui no primeiro minuto do vídeo. É focar em aumentar a renda, é focar em poupar todos os meses, sem deixar de curtir a vida, sem deixar de viajar com a tua família. Então para conseguir ter um nível de renda que te permita curtir a vida hoje, se preparar bem para o futuro e focar em investir bem o que sobra, com estratégia e não focado em produto. Porque investindo bem, seu patrimônio vai dobrar em termos reais a cada 10 anos na média. E eu consigo te ajudar de duas formas com isso. Primeiro é com um vídeo secreto que eu não divulgo em nenhum lugar, que fala mais sobre a nossa forma de investir, o sistema de alocação estratégica, que eu vou deixar o link para ele aqui. Ele é um vídeo não listado, só quem assiste aqui algum vídeo até o final, às vezes tem acesso a ele. E o segundo é te convidando para uma sessão gratuita de consultoria de investimentos com especialista do Clube do Valor para analisar como você está investindo e te ajudar a investir com o sistema de alocação estratégica. Vou deixar aqui o link para você preencher um rápido formulário e a gente seguir a nossa conversa. Um grande abraço e até mais!